Oi Rodrigo rapaz, eu estou bem aqui em frente a maternidade, a nova maternidade do Elton Dias, rapaz não tem ninguém na obra, tu acredita? Olha aqui ao lado do Sérgio, tem ninguém na obra rapaz, já passou o período de crise da pandemia, era para estar todo vapor né rapaz, não tem ninguém na obra não, se tem não estou vendo não, aí eu mandei essa foto para ti aí, aí está aparecendo mais uma obra abandonada aí. Bom dia meu caro Paulo, rapaz nós fizemos, se o espírito não me engano eu vou lhe mandar um link, no mês de junho, um vídeo sobre esse hospital maternidade, na mesma hora que nós fizemos, dois dias depois o governador fez uma visita, botou três operários, por incrível que pareça, eu até tenho as fotos que foi feita por um amigo meu, eu pedi né, o cara trabalha bem aí no Extra, ele fez, botou três operários para simular, porque quando faz a matéria, o Ministério Público pode se né, pode se mobilizar e de repente o cara entende que vai acontecer alguma coisa, na verdade não vai, né, diante da situação que nós temos aqui no Piauí, que o governador controla tudo, é muito difícil acontecer alguma coisa, mas a grande verdade é que na hora que a gente faz uma matéria, um vídeo, aí ele bota dois, três funcionários, passa ali uns três, quatro dias simulando que a obra está em andamento, faz uma visita, pega todos aqueles secretários, os bajuladores do governo, os papagaios de pirata, e aí vão para lá, aí enche aquele negócio de gente, de fotógrafo, de cinegrafista, chama a televisão, dá uma entrevista e diz o seguinte, a obra está em andamento, essa obra, ela foi iniciada Paulo, em 2009 rapaz, esse hospital maternidade, 2009, e havia um orçamento inicial, que você já sabe, eu já lhe disse no programa da rádio, de 52 milhões eles receberam 21 milhões e 600, ainda em dezembro de 2011, se o espírito não me engana, no dia 18 de dezembro de 2011, como é que até hoje esse homem está com essa obra em andamento, Paulo? Então, eu agradeço a você pela imagem que você nos envia, eu vou colocar sim no canal e vou esperar que haja alguma manifestação do governo, no sentido de responder a esse questionamento ou retomar a obra de uma vez por todas, porque a situação da maternidade evangelina rosa é aquela que todo mundo já conhece, deprimente ao extremo. Obrigado, meu caro, pela dica.